E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um easter egg aqui do mapa The Final Raid E dessa vez pessoal, finalmente conseguimos liberar o agente Bat Elite pessoal Esse personagem é extremamente difícil e também muito demorado Sem contar que ele é muito top galera, olha que personagem foda Esse cara é muito da hora velho, ele usa aí ó, um oclinho aviador, tem bigodinho boina Tem um sobretudo de couro aí também pessoal, mó cara de mal Uma mochilinha nas costas aí ó, carregando alguma coisa importante Tem também aqui uma espadinha de cavaleiro na lateral, tem também um cantinhozinho aqui E esse personagem pessoal, fui eu mesmo que consegui liberar Eu consegui liberar antes aí dos meus amigos Meus amigos estão quase conseguindo liberar também, falta só fazer o easter egg solo Mas eu consegui antes deles Então pessoal, vou mostrar aqui pra vocês como liberar esse agente Bat Elite É muito difícil pessoal, pra vocês terem uma noção aí da dimensão Que é esse agente Bat Elite Não existe nenhum tutorial no Youtube ainda mostrando alguém que tenha conseguido pegar ele Eu também olhei no Reddit, também não tem nada falando sobre alguém que já tenha conseguido pegar esse personagem Então somos aí um dos primeiros do mundo pessoal, a conseguir o agente Bat Elite E agora eu vou mostrar pra vocês como conseguir É bem difícil pessoal, é bem complicado E eu vou mostrar aqui pra vocês como que é Então vamos lá pessoal, o primeiro desafio que vocês tem que fazer aí Pra liberar o agente Bat Elite É salvar o Klaus no solo pessoal Ou seja, fazer o easter egg difícil Sozinho Então você precisa conseguir fazer o easter egg sozinho no solo Eu fiz esse easter egg em live Então o link da live tá na descrição aqui do vídeo Se você quiser assistir lá pra saber aí mais ou menos o que eu fiz pra conseguir fazer solo É bem difícil também tá pessoal Eu fiz ele no round 38 pra vocês terem uma noção aí 3 horas e 40 de partida Então foi bastante tempo aí pra conseguir fazer no solo Dá pra fazer em menos Mas aí você corre alguns riscos a mais tá O segundo desafio pessoal é salvar o Klaus Até a rodada 16 Esse desafio também nós fizemos em live pessoal O link dessa live tá na descrição desse vídeo aqui E pra complementar aí pessoal Vocês precisam fazer em 4 players esse desafio tá Não dá pra fazer solo, não dá pra fazer com 2 Tem que ser em 4 players Porque em 4 players a quantidade de zumbis que vem é maior Então os rituais que você precisa fazer Você às vezes não passa round Então por isso você precisa de 4 players aí pra conseguir fazer o desafio Fazer o easter egg aí salvando o Klaus até o round 16 Lembrando que o link da live tá na descrição desse vídeo aqui Basicamente você precisa adotar uma estratégia boa E além de adotar essa estratégia boa Vocês também tem que fazer o upgrade amarelo da Tesla Aquele upgrade que usa os bombers Vocês precisam usar os bombers que saem da mina de sal pessoal Então utilizem a estratégia dos bombers que saem da mina de sal Pra vocês conseguirem fazer em round baixo Que dá certo Qualquer dúvida é só olhar a live aí O link tá na descrição O terceiro desafio pessoal Também é bem difícil Vocês precisam fazer aí o easter egg salvando o Klaus Em menos de 75 minutos Novamente pessoal Vocês precisam adotar uma estratégia voltada Para aqueles bombers que estão na mina de sal Aqueles bombers que estão na mina de sal Tem que ser utilizados para o primeiro ritual Lá de baixo para fazer o upgrade da Tesla Na cor amarelo Então utilizem os bombers da mina de sal Para conseguirem fazer esse desafio também Igual ao desafio do round 16 O quarto desafio pessoal Já é um pouco mais simples Provavelmente muitos de vocês já fizeram Que é basicamente salvar o Klaus sem cair Salvar o Klaus aí sem morrer Então esse desafio não é complicado É basicamente você tem que ir bem aí Não cair nenhuma vez Não é só cair na batalha contra o boss Tá pessoal Não cair na partida inteira E o último desafio pessoal Esse sim é um pouco mais complicado Vai dar um pouco mais de trabalho para vocês Mas ainda é mais simples Mais fácil do que os três primeiros Esse desafio é salvar o Klaus Sem usar o especial Mods ou consumíveis O que é isso? Você não pode usar a camuflagem Nenhuma vez na partida Você também não pode usar os mods Que é aquele que dobra suas granadas Ou aquele que impede você De tomar dano explosivo E também você não pode usar Nenhum dos consumíveis Que é insta kill Vezes dois Nada disso pessoal Então Esses são os cinco desafios aí Para você liberar o bate elite E aí de fundo Vocês estão vendo aí a minha live E nessa partida que eu fiz no solo pessoal Que também é extremamente difícil Você vai depender somente Das suas habilidades Eu usei um setzinho aí Bacana pessoal Usei um set O granadeiro Que dobra suas granadas Ou seja Quando você pega O jack in box Que é aquela caixinha Que substitui o macaco Ao invés de você Ganhar três Você vai ficar com seis jack in box Isso ajuda bastante pessoal Ajuda muito mesmo Usei também O mula de carga Para você carregar Até três armas Isso também é fundamental Para você levar Uma pistolinha M1911 com peca punch Também para você levar Uma outra arma aí Com peca punch E também uma arma tesla Você precisa levar Três armas no boss Porque na última etapa do boss Você vai quase ficar sem munição Qualquer bala Vai ajudar vocês E também O louco por sobrevivência O que o louco por sobrevivência faz Sempre que você Ativa a camuflagem Você ganha aí Um escudo Um garchild Basicamente isso daí É para você usar No começo da partida Então sempre você vai usando A camuflagem Para você ir Acumulando escudos Encheu a camuflagem Já usa aí a camuflagem Para você ir acumulando escudo Então sempre que você tiver Com a camuflagem ceia E escudo disponível Para você pegar Ativa Ganha o escudo E depois enche de novo Que é bem rapidinho Para encher Essa estratégia Vocês devem adotar Para o solo Depois pessoal Então O desafio de fazer Até o round 16 Que é um dos desafios Bem complicados Onde você vai precisar De quatro players habilidosos Levem principalmente Dobro de dinheiro E aquela cartinha também Aquele consumível Que te reembolsa Quando você faz compras Isso é extremamente importante O dinheiro é extremamente importante Porque você vai ter pouco Até porque você vai passar Poucos rounds Você não pode ficar avançando rounds E você precisa matar o boss Até o round 16 Sem contar pessoal Que quando você pega o punhal Já vira um round Então você tem que colocar isso Você tem que chegar no boss Pelo menos aí no round 13 E você já tem que iniciar A batalha contra o boss Porque senão Vocês não vão conseguir Outra dica importante pessoal Que quando vocês Tiverem que fazer os rituais Sempre roda no final do round Fica rodando o mapa todo No final do round Que as vezes Aparece aqueles jump scares Aqueles zumbis Que caem na sua frente Que saem da janela Que estouram uma porta Ou que caem em cima de você Esses zumbis Contam também Para os rituais Então antes de virar um round Nesse desafio Que tem que fazer Até o round 16 Antes de virar o round Dá uma volta pelo mapa Fala para todos os seus parceiros Dá uma volta pelo mapa Que é muito bom Tá pessoal Para vocês terem uma noção A nossa partida Demorou Se eu não me engano Duas horas e meia Para a gente conseguir fazer O easter egg No round 16 Então Economizamos Cada zumbi E não demos nenhuma mancada E por isso A gente conseguiu fazer O easter egg No round 16 Depois pessoal Para vocês conseguirem Concluir o easter egg Em menos de 75 minutos Basicamente É quase a mesma estratégia Vocês vão precisar Levar 1x2 Mas vocês vão ter que levar Também Bastante kabum Pessoal Por que o kabum? Porque as vezes Fica um zumbi perdido No mapa pessoal Então O zumbi se perdeu no mapa Vocês não estão conseguindo Passar o round Já usa o kabum Que ele vai fazer Virar o round E passar round É muito importante Para vocês conseguirem Fazer em menos de 75 minutos Por incrível que pareça As vezes o zumbi some E fica lá Um minuto perdido Dois minutos perdidos Esses minutos Podem atrapalhar vocês Nós fizemos esse easter egg Em uma hora cravado Pessoal Nós fizemos ele Em uma hora cravado Mas foi Bem correria mesmo Sem perder a oportunidade E todos os rituais Para fazer a tesla Foram feitos O mais baixo possível O primeiro ritual Foi feito lá Com os bombers Da mina de sal O segundo ritual Foi feito Logo no round 13 Seguramos o primeiro O primeiro boss Pessoal O primeiro boss Aquele do porrete Que vem no round 4 ou 5 Quando você está fazendo As partes da tesla Quando você está pegando As primeiras partes da tesla Aquele primeiro boss Nós seguramos ele Até o round 12 Ou 13 Que foi quando A gente matou eles Nas armadilhas Para carregar O dispositivo azul Então para vocês Terem noção Cada zumbi É interessante Cada zumbi Vale a pena você Segurar Depois também Pessoal Fazer sem morrer É simples Basicamente você Precisa ir bem E ter os seus parceiros Para te proteger E por último Fazer sem especiais Mods ou consumíveis Também não é complicado Você pode levar O tempo que for Então isso facilita bastante Porque você não precisa Fazer em round baixo Nada disso É só lembrar pessoal Aqueles que são acostumados A usar camuflagem Quando está no canto Da parede Quase morrendo Tem que controlar os dedos Para não ativar A camuflagem Ou não ativar Os especiais Porque ativou um especial Todos os jogadores Perdem Então se você está Jogando em 4 players 3 de vocês Não usou A habilidade E 1 usou Todos vocês Vão perder o desafio Então é complicado Por conta disso Então controle-se bem Para não usar o especial Porque se 1 de vocês Usarem Todos vão perder Então é isso pessoal Essas foram aí As dicas Que eu acredito Que sejam convenientes Para vocês conseguirem Liberar também O Bate Elite Esse personagem É muito legal Extremamente difícil Mas vale muito A pena fazer Principalmente porque Vocês serão aí Um dos únicos no mundo Que terão esse personagem Pessoal Quero deixar um agradecimento Especial Ao Mark 3 Ao João Rodrigues Ao Vitor E ao Felipe Que me ajudaram Com mais esse desafio Sem eles Com certeza Eu não teria conseguido Os caras realmente Mandam muito bem E são muito parceiros Quero deixar um agradecimento Especial também A todos vocês Que acompanharam as lives Pessoal Vocês são feras demais E se vocês tiverem dúvidas De como nós fizemos É só vocês Sempre olharem as lives E sempre mais Para o final das lives Tá pessoal Sempre depois Da primeira hora da live Porque geralmente As primeiras horas Sempre é feio Sempre foi falha A gente falhou bastante Nas lives Mas conseguimos O resultado Foi atingido Então mais uma vez Espero que vocês Tenham gostado demais Esse vídeo Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar ele aí Para ajudar a gente Muito obrigado Quem ficou até agora Um forte abraço E aí Um forte abraço E aí Um forte abraço E aí Obrigado.